E aí pessoal, pega essa, tudo bem? Pessoal, eu tenho uma novidade antes de falar hoje do assunto do vídeo. Nós estamos no Instagram e o nome lá no Instagram, procura a gente lá, é pega essa novidade. Essa semana eu coloquei uma coisa aqui, eu estou em love total, forever, pela Granado, de dia das mães, né? Domingo agora é dia das mães. E eu quero indicar uma loja e um presente que eu acho que ela vai amar, tá? É a Granado, eu amo aquela coleção pink, eles estão com uma promoção bem legal. Hoje eu estou mega, mega feliz, olha o que chegou! Chegou uma caixinha da Granado e eu vou abrir aqui junto com vocês pra mostrar qual que é a surpresa de hoje, tá? Vamos lá? Vamos lá? O que será? O que será que tem na caixinha da Granado? Ai, gente! Dá pra ver aqui? São dois produtos, vamos ver. Ai, eu amo, 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 amo de paixão. Show, show de bola. Ai, Granado, que tudo! Amei! Gente, é o novo shampoo e condicionador da Granado! Uhul, pirem! Gente, que tudo! Vamos sentir. É de lavanda, ó. Eu, 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 modéstia à parte, quem me conhece, eu gosto, ó, vou abrir o lacre, tá? Ela vem lacrada. Eu amo tudo, tudo que tenha cheirinho, hum, muito gostoso. De lavanda, eu gosto de difusor de lavanda. Ai, meu noivo que o diga, né? Eu acho que ele... Ai, tudo lavanda. A Rita gosta de tudo de lavanda, mas... É, eu acho que dá aquela sensação de frescor, de limpeza, né? Lavanda é tudo de bom. Ó, esse... Ai, o que vocês não podem sentir, mas é uma delícia! Amei esse lançamento da Granado. Sabe qual é o melhor, gente? Ele é sem sal e ele é pra cabelos mistos, né? Meu, se você tem cabelo ressecado, cabelo oleoso, Você pode super usar ele, o condicionador e o shampoo. Achei super lindo, né? Fora que a lavanda, ela tem... O cheirinho dela é muito gostoso, mas... Imagina sair do banho com eles. Semana que vem, eu faço um vídeo, eu vou lavar os meus cabelos essa semana. Vou experimentar esses novos produtinhos da Granado. E eu vou fazer um vídeo pra falar o que eu achei, tá? Mas, gente, dica pra dia das mães? Quem sabe? Novidade aí da Granado, shampoo e condicionador lavanda. Mas eu super indico, super mega indico, a linha Pink da Granado, tá? Tudo da linha Pink é muito bom, muito gostoso. E eles estão com uma latinha linda, imperdível, fica lindo. Vai lá na loja da Granado, monta um kit e dá pra sua mãe que ela vai amar. Além de usar os produtos que são de ótima qualidade, ela vai guardar a latinha e colocar as bijus dela, tá bom? Hoje a dica e a surpresa foi essa. E a gente te espera aqui semana que vem, quinta-feira, hein? No mesmo bate-horário. Tchau!